Na última segunda-feira, moradores da rua Augusto Correia via de acesso ao FPA tomaram um grande susto após um acidente com uma carreta. Na via, costuma-se fazer transborda de produtos de um veículo para uso ou até mesmo de estacionamento irregular. Porém, a carroceria se desprendeu de uma unidade de tração e provocou um grande susto na vizinhança.